Muitos alunos possuem dúvida na hora de resolver problemas de análise combinatória para identificar se é arranjo ou se é combinação. Eu vou te ajudar com isso, sou o professor Paulo Pereira, e a partir de agora essa dúvida vai acabar. Vem comigo, é muito tranquilo, pessoal. Primeiro, tá? O que você tem que ter em mente? Arranjo é um agrupamento no qual, atenção, a ordem importa. Que ordem? A ordem dos elementos que estão sendo agrupados. Combinação é um agrupamento no qual a ordem não importa. Ou seja, pessoal, no arranjo, mudou de posição, mudou o agrupamento. Na combinação, mudou de posição, nada muda, é o mesmo agrupamento. Dica, sempre que você for fazer um exercício, pensa num exemplo. E aí você troca de posição e vê se a coisa mudou ou não. Se não mudou, combinação. Se mudou tudo, arranjo. Relembra comigo, fórmula do arranjo, n fatorial sobre n menos p fatorial. n é o total de elementos e p é quantos você vai colocar no agrupamento, beleza? Combinação, n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. fatorial. Mesma coisa, n é o total de elementos, p é quantos você vai colocar no teu agrupamento. Vamos para a prática agora, abre teu coração para mim, você vai entender isso aqui. De quantos modos um pódio pode ser formado se 10 atletas competem? Pódio, lembrando, a gente tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vamos fazer então o nosso exemplo aqui, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Vamos pensar em três atletas, o A, o B e o C. Então, o A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro. Troca alguma coisa de posição. Por exemplo, vou trocar o A e o B de posição. Então, agora ficou o B aqui, o A e o C. Mudou? Mudou completamente, porque nesse exemplo o A era o medalhista de ouro e o B o prata. Nesse outro aqui, o B agora é o ouro e o A é prata. Então, pensei no exemplo, troquei a ordem, a coisa se alterou, a ordem porta é arranjo. Vamos utilizar essa formulazinha aqui, beleza? Bastante simples. Arranjo. Qual é o total, gente? 10. A gente vai agrupar em 3, primeiro, segundo e terceiro lugar. 3 a 3. Isso é 10 fatorial sobre quanto? Vem para a fórmula. Eu diminuo, está vendo? Total menos o agrupamento. 10 menos 3, no caso, tá? 10 menos 3, se você me permite, já vou fazer direto, é 7. E aí fica, então, né? O que é o fatorial? Lembra comigo. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Uma vez que eu cheguei no 7, eu posso interromper, porque eu vou cortar com o 7 de baixo, né? Tem que saber, naturalmente, pessoal, fatorial, para poder trabalhar essa aula, tá? Vou deixar aqui embaixo a aula sobre fatorial, caso você queira assistir. Vamos dar o resultado. 10 vezes 9, vezes 8. Eu vou fazer assim, ó. 9 vezes 8, primeiro, que é 72, né? Vezes 10, 720. Olha aí, 720 formações para o pódio, quando você tem 10 atletas. Ficou claro? Espero que sim, tá? Agora, dá uma olhada nesse outro exemplo. Dispondo de 20 alunos, quantas comissões distintas com 3 alunos podemos formar? Tipo comissão de formatura, né? Quem vai organizar a formatura. Vamos lá, vamos pensar num exemplo? Olha, quando a gente fala de comissão, comissão é um grupo de pessoas. Então, eu posso ter os alunos A, B e C compondo essa formação. Vamos fazer uma troca qualquer. Vou trocar o B com C agora de posição. A, C e B. Uma vez que não foram estabelecidos cargos, por exemplo, você vai ser o tesoureiro, o presidente da comissão. É só uma comissão, um grupo de alunos. Esse grupo tem os alunos A, B, C e esse outro grupo tem os alunos A, B, C do mesmo jeito. Quem foi escolhido primeiro, segundo, tanto faz. Então, aqui, não mudou nada. Mudar a ordem não alterou nada. É a mesma comissão. Se não mudou, se a ordem não importa, combinação. Vamos para a fórmula, muito tranquila, combinação de 20 elementos, olha lá, tomados 3 a 3 também, tá? A formulazinha está aqui, vai entrar 20 fatorial sobre, olha, o P agora, 3 fatorial. E agora você diminui, tá? O maior pelo menor, 20 menos 3, se me permite, eu vou colocar direto 17 aqui. Vamos reduzir o 20 até o 17 para poder cortar, tá bom? 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17. Tá ótimo assim. Eu corto com o 17 que tem aqui embaixo. 3 fatorial, posso fazer essa conta, tá? É 3 vezes 2, vezes 1, que dá 6. Tá lá, então. Vou cortar aqui agora, 17 com 17. Posso fazer uma boa simplificação, que é o 18, eu divido pelo 6. 18 dividido por 6 é 3. 18 dividido por 6 é 3. E aí fiquei com 19 vezes 20 vezes 3. Vamos fazer uma conta rápida. 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27. Vai 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, 19 vezes 3, 57. Vezes 20, eu posso fazer vezes 2 aqui, que vai dar 114. E aí acrescenta aquele zerinho. 1.140 a nossa resposta. Espero que tenha ficado claro pra você. Se isso aconteceu claro, deixa a tua curtida pra mim aqui nesse vídeo. Verifica se você tá inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Um beijo grande no teu coração. Até o próximo vídeo.